Senhoras e senhores, amigos e amigas do canal, é com muito carinho, com muito prazer que nesse momento eu trago para vocês um vídeo muito especial para todos que acompanham as histórias e as famílias que aqui apresentamos. Hoje é um dia que vamos todos poder comemorar mais uma entrega especial e com certeza essa família ficará marcada em nossas vidas e marcada também na história desse canal. Agradeço imensamente a cada um, a cada uma de vocês que participaram, direto ou indiretamente, através de suas ajudas, das suas doações, sejam elas com palavras, sejam elas com carinho e aqueles que ajudaram financeiramente. Não, só agradecer a cada um por o que está fazendo para a gente e a gente fica sem palavras. Este sonho não é só da família do Henrique e da Lalinha, é um sonho de muitos que sonharam com ela, muitos que torceram, muitos que choraram. Foi árduo o caminho até chegar a esse dia. É isso aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo muito especial para mim, para vocês e para todos que assistem e acompanham o nosso trabalho. Gente, estamos aqui para fazer a entrega da tão sonhada casa. Oficialmente, hoje a família Lalinha e Henrique vai receber a chave da sonhada casa. Está aqui em minhas mãos o sonho que essa família vinha lutando, perseverando, orando a Deus, pedindo essa bênção. E aqui já está diante de nós a bênção que através de vocês conseguimos construir para eles. Agradeço imensamente a cada um que participou desse trabalho com orações, com palavras e você que contribuiu com ajuda em valor e também doação imaterial. Que Deus abençoe a vida de cada um. E a partir desse momento nós vamos conhecer o novo lar de Henrique Lalinha. Este casal que já tem quase um ano que a gente vem acompanhando a história deles e hoje eles vão poder finalmente trazer tudo que eles têm para dentro da casa nova e tomar posse dessa bênção. vida. Está certo? Vamos falar agora com o casal. A família está aqui diante de mim. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. É isso aí. Estão felizes por esse vídeo? Muito. Muito. Um vídeo muito esperado, né? Onde foram muitos dias de luta, muito trabalho, árduo, né? Muitas lutas tivemos aí pelo caminho, mas graças a Deus, pessoal, e com a ajuda de vocês, o casal venceu, né? Venceu. E hoje está aqui a chave que a Lalinha e a Henrique tomam posse, né? Finalmente, que graças a vocês estão entregando essa bênção na mão deles. Queria que vocês agradecessem, Henrique, Lalinha, a cada um que contribuiu, né? Com qualquer valor que essa pessoa contribuiu, aqui tem um pedacinho, né? Do amor e do carinho dela nessa casa. É muito obrigado a todos, né? É muito emocionante essa hora, esse dia, né? E foi tão esperado por nós, por muito vocês, por carinho de vocês também. Amamos todos vocês também, né? Que faz parte da nossa família. E estou muito grata, muito agradecida a todos, principalmente, primeiramente a Deus, o Tarciso, né? A Andréa, e para ter realizado o nosso sonho, né? Graças a Deus, estou muito feliz. Muito mesmo, estou muito feliz. E obrigada a todos por ter conquistado a minha casa, o meu novo lar, minha mansão, né? Meu castelo. Amém. É isso aí. Ficou até sem palavras, hein? Não, agradecer, né? Por Deus ter abençoado cada um, para poder dar uma moradinha melhor para a minha família, né? Para os meus filhos, para a minha esposa. E que continue sempre assim, né? Ajudando quem precisa. Assim como ajudar a gente, que tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? Ajudem. Porque nada que a gente faz nessa terra é em vão, né? Se a gente faz o bem, Deus vai progredecer a gente com o bem. Mas se você fizer o mal, Deus não vai deixar de cair sobre você também o mal, né? A gente tem que fazer as coisas perante a Deus, né? Agradecendo a Deus sempre, né? Por estar vivo, respirando, por saúde, né? E estar podendo ter a oportunidade de prevenciar, né? De ver tudo isso acontecer, né? E tu, Pedinho? Cala. As crianças querem agradecer. Querem agradecer, Gabriel? Obrigada. Não sei, não tem palavra não. Não tem palavra não. É isso aí, pessoal. Então, a família já está aqui, né? Todos prontos. Acredito que vocês também estão ansiosos para conhecer como foi que ficou a casa do Henrique da Lalinha. E vocês agora vão poder conhecer, pessoal, o novo lar deste casal. Como foi que ficou por dentro. Acredito que vocês vão gostar muito. Assim como a gente, né? Amor tudo isso que está lá dentro, né? Preparado para eles. Tenho certeza que vocês vão também ficar felizes e contentes com tudo isso que está acontecendo. Vamos entrar aí e ver o nosso lar. Pode entrar, pessoal. E aí, pessoal, olha só como é que está aqui tudo muito lindo, né? Abrir a janela para clarear um pouco. Abrir a janela para clarear. A casa está linda, pintada. Lembrando que foi aqui o casal, né? Que fez a pintura, pessoal. Tanto das portas, como também das paredes, né? E a casa estava no chão grosso, né? Naquele piso grosso. E graças a uma amiga aí dos Estados Unidos, a casa ganhou outro estilo, né? Muito linda com a cerâmica. Então, agradecendo aí essa amiga maravilhosa lá dos Estados Unidos que presenteou a Lalinha e o Henrique com a cerâmica da casa. Ficou muito mais bonita, né, Lalinha? Foi a castelo, foi o castelo. E a Lalinha diz que está combinando com a cor na parede, né, Lalinha? Na parede da casa. Apresentar aqui os quartos, né? O quarto da casa. Vamos começar pelo quarto dos meninos, Gabriel e Pedro. Por favor, abram aí a porta. Apresentem aí para os nossos amigos. É isso aí. Abre aí, por favor, crianças. Como foi que ficou o quarto de vocês? Um, dois, três. Ei, conseguiram abrir? Muito bem. Aqui está o quarto das crianças, olha. Gostaram do quarto? Sim. Aqui vocês vão poder dormir, brincar, né? Obrigado pelo quarto. Né? Não, isso mesmo, Pedro. Pronto. Obrigado pelo quarto de novo, né? Que alguém pode ser meu ouvido, né? Aí eu repeti de novo, né? Tá certo. Obrigado pelo quarto. Gente, ficou maravilhoso. Viu o quarto, a pintura das janelas, tá? Que cor é essa daqui, Lalinha? A maior é luz. É. E é luz. E é luz. É. E é luz. É. É. Marfim. É. É o marfim, né? Pronto. Pois está aí, pessoal. E aí, gostaram do quarto? Sim. Sim. Ficou muito bonito, viu? Muito lindo para vocês. E na cerâmica, né, Lalinha? É. Sim. O quarto está na cerâmica também, pessoal. Está aí, ó. Show de bola. Vamos para lá? Vamos agora. Pessoal, temos aqui também o quarto do casal. O quarto do casal. Vamos lá também. Ficou lindo. O quarto do casal e da pequena Jade. Pronto. Valeu? Valeu. Ficou para cá, Henrique. Ali fica melhor vocês ali. Aí, pessoal. O quarto do casal também está maravilhoso. Aqui, acredito que para vocês, Henrique, é um sonho realizado que estava um pouco distante, né? Se fosse as condições financeiras, estava distante de vocês terem um sonho deste realizado, né? Mas, graças a Deus, através aí dos nossos amigos, hoje, vocês vão poder dormir a primeira noite, né? É. Vamos. Pessoal, deixa eu mostrar aqui a pia da Lalinha, né? Onde a Lalinha vai aqui lavar a louça. Olha só que maravilha. Aqui a pia, né? Onde ela vai poder fazer aqui os arfazeres de casa, né? Tem até uma cerâmicazinha aqui. Ficou show de bola aqui na frente da pia. Vamos lá fora, Henrique? Mostrar aqui lá fora. Aí as portas também com verniz. Ficou show de bola. Aqui é a lavanderia, né? A pia de lavanderia, pessoal. Também ficou linda. Que maravilha, né? E a areazinha aqui de serviço. Com direito aqui, um parapeitozinho, né? A pessoa tiver cansada e sentar um instantinho aqui no parapeito. E apreciar aqui a natureza, aqui o quintal. Isso tá aí. Tá uma maravilha. Lalinha, gostou? Amei, adorei. Ficou muito legal, né? Ficou olhando a lavar roupa. É. Ficar olhando a lavar roupa. Olha só. E fala na arezinha. É isso aí. E esse pé de cana, Lalinha, cresceu, não foi? Ainda. Pessoal, olha como cresceu o pé de cana dela. Só de comer uma cana assim. Quando estávamos na construção, era bem pouquinho, né? Era pouco. Olha só. Parece um pouquinho ali. Um pouquinho ali. Como multiplicou a cana dela, hein? E aqui? E aí, Henrique? Quintal. Foi tirada aqui uma parte desse cajueiro. Né? Uma prova viva de... Se a gente crescer, a gente consegue. Tá aí, ó. Tava morto aqui, ó. Aparentemente tava seco, né? Ela queria rebolar. Eu, não, vai ficar aí. Vai, não traga como vai pegar. Precisitou a vida aí. Aí. Ficou aí. Ficou bonito. O pé de capim santo. Caramba. Agora a cana dá fácil demais. Cana, cana é fácil de pegar. Aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Olha só. A área aqui, fora da casa. Olha. Espaço bem grande ainda, né? Tem o muro aqui do vizinho. E aqui, a casa ficou com esse espaço aqui ao lado, além do quintal, né, Henrique? Tem muito espaço aqui pra criar. Se vocês futuramente... Vocês pretendem criar a galinha? Não. Por causa das plantas dela. É? Por causa das plantas. Melhor as plantas que a galinha. Eu disse. Melhor as plantas que a galinha. Só se for trancada, né? No galinhedo, né? Sim. É, mas você pode reservar uma área só pras galinhas, né? Deixa um... Porque é importante, é. Comer. O banheiro também, pessoal, está excelente. Olha que coisa linda, né? Ficou aqui no detalhe. Que foi uma amiga, né? Que fez a atuação dessa cerâmica. E aqui é exatamente como ela planejou, né? Ela pediu pra que esse banheiro tivesse esse detalhe aqui no fundo, né? Essa cerâmica toda pintada no fundo e as paredes laterais de branco. É isso aí, pessoal. Já mostrei pra vocês aqui, né? Os detalhes da casa. Espero que tenham gostado de tudo que a gente fez. Foi com muito amor e carinho pra vocês, né? E essa família agora vai poder desfrutar do novo lar. E para comemorar este momento tão especial, vamos agora oferecer aqui um café da manhã, né, Lalinha? Sim. Vamos tomar café, porque eu acredito que já tem gente aqui com fome, né? E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Pode ficar à vontade, viu, Lalinha? Temos aqui, pessoal. Olha, tem um bolo. Temos bolos. Bolos não, né? Só um, né? Bolo, né? Tem um bolo aqui, metade chocolate. Outra metade aqui. Banana. Lalinha, fique à vontade. Pode ir partindo aí com a minha esposa, viu? Quer iogurte, Gabriel? Ou quer leite com café? Ou quer leite com mescal? Olá, papai. Você quer o que? Quer ovo? Quer pão? Ou esse daqui? Hum, pão. Eu quero aproveitar aqui, antes da gente tomar este café, agradecer aqui a amiga lá do Tatuapé, né? Essa amiga lá do Tatuapé, ela patrocinou este café aqui para a gente inaugurar a casa, né? Ela mandou um valor e R$ 50,00 foi destinado para este café da manhã. Tá bom? Agradeço a você, minha amiga, de coração. Um abraço para você e sua família. Obrigada. É isso aí. Um abraço para você e sua família. Um abraço para você e sua família. Gente, é isso aí, minha gente. Muito obrigado, né? Terminamos aqui o nosso café. Quem gostou do café? Eu. Ah, eu também. Também. Obrigada. Muito obrigado a essa amiga do Tatuapé que mandou aí essa ajuda de R$ 50,00 para a gente fazer o café. Obrigado a ela pelo carinho. Pessoal, vamos encerrando este vídeo aqui da entrega da casa por aqui, mas não perca o próximo vídeo, porque vai ser um vídeo emocionante, aonde vamos acompanhar a mudança do casal. Vai ser mais tarde, a gente vai fazer a mudança juntamente com eles e vocês vão saber como é que vai ser tudo aí nos bastidores. Não perca, porque vai ser um momento muito legal e também a história do casal, a mudança para a casa nova. A gente vai estar registrando tudo. Tá bom assim, Laninha? Tá bom assim. Combinado, Henrique? Deixa o like, aperta o sininho. Ah, graças a Deus. É isso aí, né? Pedro, obrigado. Se inscreve, hein? Se inscreva no canal, né? Ajude a gente a chegar aí aos 500 mil inscritos, né? 500 mil amigos nessa corrente do bem. Tá certo? Deixa o like nesse vídeo, como o Pedrinho já pediu. Não esqueça e não perca o próximo vídeo, porque vai ter muito trabalho para o Henrique aí colocando as corres em cima do caminhão. Vamos ter trabalho aí para trazer. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho